Tiago Leifert foi substituído às pressas durante as gravações da nova temporada do The Voice Brasil. O apresentador precisou se ausentar do reality por motivos pessoais. Ao Notícias da TV, Leifert disse que deve voltar sim para as gravações, mas ponderou ao dizer vamos ver como as coisas andam. A emissora então escalou André Marques para ocupar o posto do jornalista na fase tirateima. Marques já apresentou as versões do formato com crianças e com idosos. Esta será a primeira vez que o titular do No Limite comandará o formato principal do reality musical. No início de setembro, a Globo divulgou que Leifert havia pedido seu desligamento da emissora. Na ocasião, ele afirmou que gostaria de aproveitar seu final feliz na emissora que corresponde à nova temporada do The Voice Brasil. Com essa decisão, as próximas temporadas de 2022 do Big Brother Brasil e do The Voice Brasil seguem sem apresentadores definidos. No entanto, de acordo com fontes do Notícias da TV, Tadeu Schmidt será transferido do Fantástico para a casa mais vigiada do país. Os bastidores da televisão, você acompanha o Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!